O impasse foi para garantir mais recursos para a rede filantrópica do estado Garantia que viria com a derrubada do veto feito pelo governador que não previa no orçamento de 2019 o repasse de 180 milhões de reais a estes hospitais Esse projeto de lei e a derrubada do veto é importante porque ele vai se transformar num instrumento de uma política pública em apoio aos hospitais filantrópicos do nosso estado E ele prevê no seu bojo 180 milhões de reais a serem pagos pela prestação de serviço do hospital de acordo com a prestação de serviço, mas ele tem critérios técnicos Problemas que não são de hoje num setor que responde por quase 80% dos atendimentos pelo SUS em Santa Catarina O plano operacional de um hospital, ele está em cima de uma tabela SUS de 40% de distância de receita e despesas E o que acontece? Você pactua com o estado, porém tem um gap de receber, então só gera despesa O hospital é pior que a indústria, quanto mais ele produz, mais despesas ele tem A votação encerrou por volta das 4 horas da tarde com a tão esperada derrubada do veto do governador Carlos Moisés De acordo com as entidades, os próximos passos se concentram em regulamentar o novo modelo Junto aos deputados e ao governo de Santa Catarina Parabenizar os nossos parlamentares, entenderam a situação do SUS Pai Finantrópico Tenho certeza que todos entendem as situações Nós que atendemos 70% da população através do Sistema Único de Saúde E com a derrubada do veto, com certeza nós podemos ter um equilíbrio econômico-financeiro Com a distribuição conforme a produção de cada hospital e cada região Vamos lá então, falar de política com Cláudio Prisco Paraíso Eu começo já, Prisco, com relação a este assunto Uma derrota para o governador Carlos Moisés, a derrubada desse veto Simbolicamente, boa tarde, Fernando Boa tarde No dia em que o governo completava 100 dias E que o governador se encontrava onde? Em Brasília, legitimamente, participando da transferência No comando do Fórum Parlamentar Catarinense Também do Fórum dos Governadores, que ele integra Também marcou presença na marcha dos prefeitos Muitos catarinenses, inclusive, vamos falar na sequência Mas o grande problema é que está faltando articulação Foram 32 votos a 2 O próprio líder do governo liberou a base aliada E ele próprio votou pela derrubada do veto Maurício Scudillac Ah, o governo alega, não é que ele, no mérito, seja contra A transferência de recursos para os hospitais filantrópicos Que aqui na Grande Florianópolis, isso não é bem entendido Porque aqui, basicamente, nós temos hospitais públicos Mas, no resto do Estado, todos sabem a importância Dos hospitais filantrópicos para atendimento, inclusive, com alta complexidade Então, meritória a iniciativa de aplausos O deputado José Milton Schaeffer, que está à frente desse processo E também o próprio parecer do deputado Milton Alves de Oliveira Agora, o governo tem que entender, se ele não é contra o mérito Não basta simplesmente por vício de origem Porque a iniciativa foi parlamentar E deveria ter sido do Executivo Porque implica em questões financeiras Então teria o governo que chamar os parlamentares Sentar junto com os representantes dos hospitais filantrópicos O secretário da Saúde, o próprio governador E buscar um entendimento Ao invés de simplesmente vetar o projeto Que acabou derrubado E aí, como você bem disse, Fernando O governo acumula de graça Sem necessidade de uma derrota política Quando poderia costurar o entendimento O governo fica mal perante a sociedade E, evidentemente, perante os representantes dos hospitais filantrópicos Então, desarticulação dá nisso Derrota política e parlamentar na Assembleia A importância desses hospitais pelo Estado É imensurável, né? Porque o Estado, pelo que pareceu, foi o seguinte Com esse projeto Não, vamos vetar isso daí Porque é o seguinte Nós já temos a responsabilidade de cuidar dos nossos hospitais Já tem todas as estruturas que recebem verba do governo Do Estado Que a gente tem que cuidar Os filantrópicos que se virem E esse raciocínio valeria Se em todas as regiões do Estado Hospitais públicos, bem equipados E com bom atendimento Estivessem funcionando Exatamente E tem cidade hoje que só conta com um hospital filantrópico É o caso de Uruçã É o caso de Nova Tren Nós estamos aqui querendo dizer Que isso é responsabilidade do atual governo Com apenas 101 dias Dias de governo Não é isso Mas aí faltou raciocínio e articulação Para buscar a melhor composição Exatamente E agora os hospitais então Para fechar o assunto Vão receber essa porcentagem de verbas A não ser Que o governo venha a recorrer judicialmente O que me parece um equívoco ainda maior Do que o próprio veto Por enquanto os hospitais filantrópicos devem receber esse dinheiro Seguramente E agora os hospitais filantrópicos devem receber esse dinheiro